O meu choro é livre, o meu choro é livre, o meu choro é livre Mandou apelo e vai, disse eu não te quero mais E me virou as costas, nem sequer olhou pra trás Mas eu não vou sofrer, a gente aprende a bater E me humilhou, voltou, pedindo amor Não vou mais acertar você, não vou querer por mim O choro é livre, o meu choro é livre Por mim o choro é livre Renato Rocha, falando de amor Eu fiz de tudo pra você voltar atrás No tom de arrogância disse Não te amo mais Mas o jogo virou, do nada você me ligou E disse que sem mim já não consegui dormir Eu disse assim Por mim o choro é livre 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 E eu não dei mais uma chance Já me curei da minha dor Por mim o choro é livre 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 Você sabe prender uma boca Você sabe prender uma boca sem usar algena Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não me encaixa E na vida E na vida eu faltei E na vida eu faltei E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Renato Rocha Eu não te amo mais Mas só uma pergunta Onde é Onde é que bloqueia Onde é que bloqueia a saudade Eu tô sentindo da gente Como eu queria que o meu coração Fosse um celular Fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Contatos para shows Contatos para shows 8 7 65 36 48 Pires Produções Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Como eu queria que o meu coração Fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar seu rei Te esquecer Te esquecer Já vem Vi que estava acompanhada Beijando Beijando a outra boca Te esquecer Que não sinto Que não sinto mais nada Te esquecer Te esquecer Valendo É a primeira vez É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esquecer Te esquecer Te esquecer Agora posso me declarar seu ex Agora posso me declarar seu ex Te esquecer 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 Renato Rocha, falando de amor Esse em largado é assim Perfil atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair É só cenas de algo, está de superar Localização de palotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu Então esquece antes Localização de palotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu Então esquece antes Vê, sem largar, desce Renato Rocha Falando de amor De novo não tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travada Vou mudar, eu vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto Do silêncio Desgastou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou Desgastou Do silêncio Do silêncio Estamos lado a lado Nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Viu um nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando As minhas mentiras Como você Que teve o pior de mim Sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar Distante Vejo você Perdoando As minhas mentiras Como você Que teve o pior de mim Sei que errar Sei que errar É humano É humano Mas me aceitar Depois de tudo É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes? Você nunca quis ficar Distante Renato Rocha Falando de amor Não é que seu espelho anda diferente Tá repetindo um sorriso muito mais atraente Notei que seu cabelo tá com brilho e tá mais cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Celular vibrou Bum A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Celular vibrou Bum A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Renato Rocha Falando de amor Paredão machuca Tamo junto Você tá beijando por livre e espontânea vingança Só pra me atingir Me atingir Já me falou eu te amo e hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei Porque fui eu quem terminei Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Só sei se você era tanta pra me machucar E me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou de olhar Cê tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Aceitou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Ah, sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou de olhar Cê tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Aceitou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Ah, 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 ah Vai berramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Pede eu Bora, Paredão Xavier, de Micoera, Bahia Só toca as top Primeiro bar, o sorriso ainda tava na cara Segundo bar, você até flertou com alguém Terceiro bar, você já tava de cara amarrada Do quarto boteco pra frente, se não tava mais vendo Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas cê já bebeu Tá se mudindo aí O que você realmente quer Nenhum gasto no mundo vai te servir Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Pede eu Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas cê já bebeu Tá se mudindo aí O que você realmente quer Nenhum gasto no mundo vai te servir Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Pede eu E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Pede eu Pede eu Para vocês Mais uma vez com o trem bala carregado de paizão E o Salão Bahia do volume 3 Estante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de... Muita noite está tudo bem Sem só saber o que você tem Muita vida Estou muito feliz Me dá pra abrir Muita noite está tudo bem Tebo transformação Você está feliz Você está feliz Estou muito feliz Muita noite está tudo bem Boa noite está tudo bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau